O valor do litro da gasolina ultrapassou os R$ 8,00 pela primeira vez no Brasil. Dados do levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo mostram que o preço máximo do combustível chegou a R$ 8,029 o litro no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o maior valor da gasolina esta semana foi de R$ 7,69. Em terceiro lugar ficou o Paraná com custo máximo de R$ 7,66 seguido do Acre onde o litro foi encontrado a R$ 7,60. Por outro lado, na média nacional, o valor médio do litro da gasolina vendido nos postos de combustíveis do país passou de R$ 6,66 entre 16 e 22 de janeiro para R$ 6,65 nesta semana, o que representa uma queda de 0,09%. A alta de 10,06% em 2021 na inflação oficial, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi puxada principalmente pelos combustíveis. A gasolina acumulou alta de 47,49% em 2021 e o etanol de 62,23%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.